Bom dia, boa tarde pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um vídeo de anime do Fórum do Anime, que é o UFD. É um filme, é um pré-Ghibli, eu acho que é o último pré-Ghibli. Não, tem o NauScreen. É o penúltimo pré-Ghibli. E é um filme do Issao Takahata. E é uma adaptação, deixa eu ver, de um livro. E é um livro do Kenji Miozawa. Kenji Miozawa, ele fez umas histórias que eu até já fiz review aqui, eu tava dando uma olhada. Tipo, por exemplo, do primeiro Alvear, que eu fiz, o primeiro artigo que eu fiz, Myodaka no Hoshi. Ele também fez o do Kaze no Matasaburou, que eu também fiz review de uma adaptação de um curta, né? Então... eu não sabia, eu vou descobrir agora. E cara, muito legal, porque essa é mais uma história dele. E a história da vez é Celo Hiki no Gouche. É o violoncelista Gouche, é o Gouche de Celiste. Entendeu? É que ele é um musicista. E o nome dele é Gouche, é um nome diferente. E essa adaptação desse livro, pelo Issao, eu não sei o tamanho do livro, eu não sei até onde adapta. Mas o enredo é mais ou menos o seguinte, temos uma história de um camponês, uma pessoa muito humilde, muito pobre, muito, digamos... Numa situação até, eu diria até estranha de você pensar, tocando violoncelo numa orquestra da cidade. A cidade tem uma orquestra, assim, de pessoas normais. Tipo quando você tem aqueles projetos que colocam a cultura junto às pessoas e para as pessoas mais humildes. Então, tem ali um outro que é violinista, ou um outro que toca um outro instrumento, aqui ou ali, fazendo uma orquestra do vilarejo, uma orquestra da cidade. E o maestro que também deseja que a orquestra tenha um grande renome. E o Gouche é um dos membros dessa orquestra, ele é um violoncelista. E ele está com um pequeno problema, que ele não é habilidoso o suficiente para acompanhar e para dar o nível, aumentar o nível da orquestra. Ao ponto onde ele acaba atrasando a orquestra e o maestro, que eu não sei o nome dele, não sei se tem o nome dele aqui, deixa eu ver. Condutor, né? Não tem o nome. Ele acaba ficando irritado com o Gouche várias vezes, e com outros membros também da orquestra aqui e ali. Porque ele precisa ser melhor do que uma orquestra que ele vai competir num festival, que uma orquestra que é a orquestra de pessoas que não são profissionais. São, né, tipo, entusiastas que tocam instrumentos. E eles, essa orquestra da cidade, é uma orquestra reconhecida, no sentido de que isso é uma orquestra oficial. Entendeu? Ela não é brincadeira, posso dizer assim. Ela é reconhecida. Então, aí tem a jornada do violoncelista. E é uma jornada fantástica. A jornada do Gouche, vou passar aqui pra vocês verem as imagens no Google, é a jornada de aprendizado e superação na técnica musicista de um violoncelista. E como é que ele desenvolve a técnica violoncelista dele? Os animais que habitam ao redor da casa dele, tem vários animais, interagem, na verdade, visitam ele, e interagem com ele. Meio que ensinando, meio que atritando com ele, porque ele é um cara difícil. O Gouche, ele é agressivo. Ele é tipo, posso dizer, pavio curto, um tanto quanto, eu posso dizer, rebelde. Entendeu? É uma pessoa, assim, que transpira incômodo. Ele é um cara incomodado. Ele é uma pessoa incomodada. Mas, ao mesmo tempo, ele é passional. Ele adora, ele ama o violoncelo. Ele ama tocar o violoncelo. E ele é fã de Beethoven, no caso. Tem até uma foto na parede dele, que é a do Beethoven. E daí, tem certo dia, enquanto ele treina lá, pra melhorar a sua técnica com violoncelo. Ele é muito humilde. O caso dele é muito pobre. Ele mora num moinho pequeno, assim, numa casa de moinho, com um riachinho do lado. E faz plantação de tomate no quintal, entre outras coisas que a horta, que ele deve cultivar pra comer. Eu não sei se a profissão dele, para além de musicista, tem alguma outra profissão. Mas ele, assim, ele é muito tranquilão. Ele é bem, bem, assim... Eu até respeito demais ele por essa postura de ele ser uma pessoa bem pobre. É bem legal ver. Não que eu estou elogiando ele por ser pobre. Eu estou dizendo que a atmosfera de, sei lá, de ascensão cultural dele, através da música, é legal. Mas ele é humilde pra caramba. E daí, na primeira vez que ele está treinando o seu violoncelo, um gato bate na porta dele. Uma gata, na verdade, é gata. Tem três cores. É uma gata. Uma gata, uma personalidade muito sarcástica. Muito zombeteira. E essa gata aqui, que é essa aqui pra imagem, vocês podem ver. Ela pede uma música pra ele. Só que uma música que seja bonita. Ela pede uma música de um musicista famoso. Não lembro qual agora. Mas não era o Beethoven. E ela fica zombando com a cara dele um pouquinho, assim. Tirando um pouco a cara dele. Tanto que ela dá pra ele, de presente, pra ele tocar pra ela, tomates da própria horta dele verdes. E ela fica zoando a horta dele. Ele fica bravo com ela. Aí ele fala, ah, vou punir você. Aí ele toca uma música que é indiana. Não sei se é indiana ou não, mas é uma música muito violenta. Expressa muita emoção. É emoção a flor da pele. E exige muita técnica, porque é uma música agressiva. E é um solo de violoncelo, é claro. Porque você toca solo. E é muito potente a música. Só que essa música, quando ele toca, faz parte do treinamento dele. Porque o maestro, o condutor, tinha falado que ele tinha pouca expressão. E que ele ficava seguindo os outros. Ele não tinha personalidade na orquestra. Então ele tá sendo treinado pela gata a ser enérgico, violento. Isso é bonito. É legal. E aí, no decorrer dos dias, ele continua o treinamento dele. Continua fazendo as rotinas dele. E do nada, vem um outro animal pra treinar também. O segundo animal é um... Qual o segundo? O segundo é um passarinho. Se eu não me engano, é um cuco. É um cuco. E esse cuco, ele tá tentando descobrir a afinação perfeita. E ele tá se aprimorando na sua arte de canto. Pro cuco, que toca a mesma nota 10 mil vezes. E cada uma dessas 10 mil vezes é diferente uma da outra. É a mesma coisa que ele ensinar o gout a tocar a mesma nota várias e várias vezes. E entender a diferença mesmo na repetição. Então é um aprimoramento da repetição. É uma espécie de esmero no detalhe. E esse cuco também, ele é agredido pelo gout, porque o gout é um cara irritado pra cacete. E dá até dó do cuco, na verdade. Ele quase se mata sem querer ali, porque ele fica totalmente desorientado dentro de uma situação onde o gout... Gostei dessa imagem, vou pôr de capa. Onde o gout acaba sendo muito, muito grosso. Muito babaca com ele. Igual ele foi com um gato, né? Então é um cara difícil. Mas é um cara difícil que você respeita. Aí depois, na terceira vez, um outro animal vem ali mostrar uma outra coisa, uma outra falha na personalidade, na arte de musicista do gout. E no caso, seria um guaxinim. Eu acho que é um guaxinim. Ou é um tanuki. É um tanuki. É um tanuki. Não sei o tanuki, é guaxinim. Acho que é o tanuki. É um tanuki. E o tanuki, ele foi enviado ali pelo pai dele pra treinar com o gout, porque ele também é um musicista. Ele toca tambor. E aí, ele mostra pro gout que ele erra o tempo do negócio. Ele tem tendências a errar o tempo das notas. Isso ajuda ele a acertar o tempo e a perícia dele em efetivar as notas. É bem interessante. E por fim, tem mais um animal que vem ali buscar o sentimento positivo na música do goat. Ou seja, a cura através da energia sonora. É um ratinho. É uma mãe ratinha que tem um ratinho filhote. Que tá doente. E que se descobre, de acordo com a metáfora da fantasia do anime. E todos os animais vêm ouvir ele tocar e ficam embaixo da casa dele. E quando ele toca, treina, né? Ele treina com o veloncelo em casa. Eles são curados das doenças ou dos mal-estares que eles têm pela música do goat. Então, é bonito isso também. E ela trouxe o filho dela, que é um ratinho pequenininho bonitinho. Que tá doente. E aí, o goat ajuda o ratinho. E toca pro ratinho. Uma música mais calma. Uma música mais de, digamos... De contemplação. E de habilidade. É mais sutil. E o ratinho fica melhor. E depois, no fim do filme. Que é um filme de uma hora, mais ou menos. Eu não sei se adapta o livro inteiro. Eu acho uma boa adaptação. Eu acho um fluxo narrativo. Um fluxo fantasioso. De apresentar os personagens. Apresentar os contextos. E desenvolver a adaptação da história. Muito competente. E eu acho que os personagens. As personalidades. Tanto do goat. Quanto dos animais. Quanto até mesmo de alguns membros da banda. Principalmente do maestro. E da violão silista. Que é meio que apaixonada pelo goat. Aparentemente. É muito bem construído. Então, eu gosto bastante. Do como o Pissau trabalha. Com o fluxo da adaptação. Quando ele consegue transmitir. A proposta de desenvolvimento do violão silista. No caso, o goat. Eu acho bem legal mesmo. E tem um ponto central. Que eu esqueci de falar no início. Eu pensava que não tinha visto esse filme. Mas na verdade. Eu já tinha visto. Eu não lembro quando. Eu não lembro onde. Eu não lembro onde ele está. Mas eu já tinha visto. Muito tempo atrás. E eu pensava que era um filme que eu não tinha visto. Mas assim. Eu vi. Eu vi pela segunda vez agora. E relembrei que eu tinha visto. Até que é um filme que tinha me marcado bastante. Da primeira vez. Eu achei muito bonito. E da segunda vez. Eu também achei um filme muito interessante. Muito legal. Ou como o ESAL trata toda essa imersão. Dentro da. Digamos. Desenvolvimento. E da aprimoramento. Da carreira do goat. Até chegar no desfecho. Que é o clímax do negócio. Que é a orquestra. Tocando lá naquele campeonato. A apresentação. E se dando muito bem nesse campeonato. Nessa apresentação. Fazendo uma ótima apresentação. Ao ponto do maestro. Ficar encabulado. O maestro. Ele chega a ficar até constrangido. De. De. Repetir um bis. Porque foi primoroso. O que eles fizeram lá. Na primeira apresentação. Não só o goat. Que tocou muito bem. Mas ele se destacou bastante. Mas a orquestra como um todo. E aí tem ele num solo. No final. Que é ele fazendo o bis sozinho. Que é muito bonito também. Que é ele mostrando. É. Toda a intensidade. E a paixão dele. Que ele tem pelo instrumento. E pela arte. É. Da música clássica. Né. E por fim. Acaba ele voltando pra casa. Vivendo a vida dele. Na. Na vida. Bem. Assim. Bucólica. Talvez. Né. A vida bem humilde. E é muito legal mesmo. Eu gosto bastante desse filme. Eu acho que ele é muito bom. Eu não acho que ele merece essa nota aqui. Dentre os filmes do Issaal. Eu acho ele bem melhor. Que aquele do Jarin Cotia. Que é o anterior. E também. Muito melhor que Horus. É claro que Horus é bem fraquinho. Mas. Assim. É muito maduro. Assim. Tem uma cara. Assim. De fantasia. Que. É muito. Ele também é muito inspirado na Disney. Você percebe que tem uma palheta. Narrativa. Ocidental. Você percebe isso no anime também. Ele é ocidental na narrativa. Porque ele tem cara de anime. Da Disney. Anime da. Da origem. Daqueles primeiros animes das décadas. De 50. 40. Que provavelmente o Issaal e o Miyazaki viram quando eles eram jovens. Então tem isso também. Mas. Tirando essa parte que ele é um tanto quanto ocidentalizado. Entre aspas. Uma fantasia um pouco mais. Inspirada. Posso dizer assim. Na abordagem da atmosfera ocidental. Ele desenvolve bastante bem. Eu acho. Pelo menos. A adaptação da obra original. Que é por si. É. O livro do. Kenji Miyazawa. Kenji Miyazawa. Não vou errar o nome do cara aqui. Pera aí. É. O Miyazawa Kenji. Ou Kenji Miyazawa. Então é isso. Esse foi um review. Curto. Sobre um ótimo filme. Com uma história muito boa. Com uma ótima. É. Muito. Muito gostoso. O filme vai ter um. É uma. Ele te. Tipo. Você começa o filme. Nem de que ele acaba. Porque ele é um filme que flui muito bem. As músicas são muito boas. E. A fábula né. Que é a fantasia. Como ela se desenvolve. É muito bom. Então o filme vai muito bem. Cara. É um filme que. É bem tranquilo de ver. É bem legal. Então. Esse aqui foi o review né. Pro. Canal. Fora do anime. Não vou fazer. Nada mais do que isso. Acho que eu vou lançar ali no domingo. Por causa das. Da tá muito cheio de trabalho. Não tá conseguindo fazer os artigos. Os originais de domingo. Com outros filmes. Mas não vai ter artigo dele. Só é um filme de domingo mesmo. Tô trocando a sessão especial de anime do domingo. Por filmes da Ghibli. Provavelmente. E são vários filmes da Ghibli. Que eu tô vendo no. Fora do anime. Então. Vai dar um bom tempo. Aí se. Eu não conseguir fazer artigo. Pra pôr esses filmes no domingo né. No caso esse aqui e outros. Mas é isso. Vala pessoas. Veja esse filme. Vale a pena mesmo. Vem legal. E até mais.